Salve galera, é o Filmeiros do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, acabamos de acordar aqui Ontem foi domingão, trampei até 10 horas da noite, entre as duas às dez E estamos com mais um vídeo, é um pesado aqui pra vocês, hoje a gente vai falar aqui sobre o Voyage Ó, pra quem não sabe, mano, o Voyage tá pintadinho ali, ó A gente não terminou, mas eu vou tá mostrando pra vocês É, mano, a canseira tá a mil Abriu o que o carrinho Aí deitaram o banco aqui, rapaziada Erguei aqui um pouquinho o banco Um pouquinho pra cá pra frente Um pouquinho pra frente aqui E vamos dar partida aqui no Polo Primeira da manhã Manhã nada, né, velho, já é Uma hora e trinta e três minutos Acordamos tarde pra caramba Vamos dar partida, a gente vai tirar o Polo Pra mostrar o Voyage Então vamos Vamos ali no outro, rapaziada Vamos deixar o like aí, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilha pra geral Pra mim no vídeo pesado ali na área A gente vai tirar o Polo O Voyage tá aqui, ó Antes de tudo Vamos passar um pretinho ali no pneu Passar um pretinho ali, rapaziada Pra dar aquele talento Colocar a câmera na cabeça Passar um pretinho aqui Já aproveitar que já tá no Aqui dentro da garagem Esse aqui é um pretinho em gel Que eu passo bastante no pneu do Polo Fica bom pra caramba Dá uma limpada Deixar o bagulzinho top, né Deixa o bagulzinho sempre Veio novinho Pretinho, bagulho brilhando Eu curto, hein Pra vocês Tá bom Passar aqui no pneu de trás Esse pretinho em gel aqui é bem melhor, rapaziada Ele fica melhor E fica mais tempo no pneu Dando brilho Não é que nem uns que tem aguado Que os caras vendem aí Prefiro em gel, hein Bem melhor Bem melhor Que os caras vendem aí R$1,020,00 Que os caras vendem aí Que os caras vendem aí Mas não temoulder Essa é a pedaia Que os caras vendem aí R$300,00 E fica mais tempo no pneu E cada vez mais E fica mais tempo no pneu Vamos lá. Já era. Guardar ali. Colocar o carro para fora ali, rapaziada. Colocar o carro para fora ali. O Raul vai agir para trás agora. Vou mostrar para vocês os detalhes. Na cabeça, na câmera. Vamos puxar para trás aqui com cuidado, rapaziada. Bastante cuidado para não pegar. Vou puxar aqui direito aqui. Olha aí, rapaziada. Meu pai pintou por parte. Simplesmente eu acordei em um sábado e estava pintado. Meu pai já estava mexendo no carro, então não deu tempo de gravar a pintura. Meu pai pintando ele. Porque, mano, minha vida correria. Está correria por causa de mercado. Trampo em mercado, para quem não sabe. Então é corrido direto. Então não tenho tempo muito para ficar mostrando Voyages. E, velho, está ficando bom. Algumas partes ele já pintou, mas ele vai retocar. Ali o para-choque está ali. Olha a traseira. A traseira deu um fundinho aqui com a tinta. Aqui atrás ele pintou até que ficou bom. Aqui do outro lado foi pintado também. Desse lado aqui ficou melhor. Está lisinho. Não tem um risco. Vocês podem ver. Ficou topzão. Aqui passou massa. Passou mais massa aqui. A gente vai ter que lixar mais porque ficou uns buraquinhos. Mas ficou top. A traseira aqui já está bom. Não sei se ele vai dar mais uma mão. Olha aí. Aqui vai precisar dar uma mão a mais. O teto ainda vai faltar passar a tinta. Porque não foi passado. A gente só lixou. Tirou um pouco do excesso de tinta que estava lá. Passamos aqui. Meu pai passou mais um pouco de massa aqui no capô. Aqui na frente. Vamos mostrar aqui para vocês. Aqui na frente, rapaziada. Olha como ficou. Ele já pintou essa parte aqui de baixo. Ficou novinho. Olha só. Deu diferença. Aqui embaixo aqui é o que estava mais feio. Enferrujado. Cheio de terra. E ficou bom, cara. De verdade. Está ficando bom. Aí falta o capô agora. Falta passar a tinta. Falta lixar ali algumas partes. Que não foi lixado. Ali na frente ali falta passar a tinta ainda. Não foi passado. Mas de pouco em pouco aí está vindo. O projetinho está ficando monstro. Aqui foi tirado o para-choque. De trás a gente vai ter que tirar ainda o para-choque. Não sei como que a gente vai tirar. Porque para quem não sabe ele está com rebite. Vou mostrar ali para vocês. Ali, olha. Essa parte aqui está com rebite. Você pode ver. Aí eu acho que muitos me falaram que eu tenho que furar, né? Fura. Aí sai. Aí ele abre e solta. Não sei se é verdade. Se vocês tiverem alguma ideia de como eu tirar esse rebite aqui. Vocês deixem aí nos comentários que eu vou ver. Mas de pouco em pouco está vindo o Voyage. Olha lá por dentro, rapaziada. Está uma bagunça. Por dentro aqui, olha. Tem muito jornal. Tem a pecinha da roda ali, olha. Que eu tirei. Ali. Aqui dentro tem jornal. Tem corda. Tem a gradinha do Voyage que eu pintei também. Olha por dentro. Está tudo forrado de jornal. O carrinho está ficando top demais, mano. Estou pensando também em pintar esse volante aqui, olha. Não sei. Vocês deixam nos comentários se eu devo pintar da cor do Voyage ou não. Eu vou ver. Mas está ficando pesado o projetinho, hein. Ficando pesado. Mano, já fortalece no like. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Aqui do outro lado todo papelado. Olha aí. Aqui o seu outro visor que a gente pintou também. Essa parte aqui, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou colar o papel de fibra de carbono. Envelopamento. Eu vou envelopar essa parte aqui, olha. De preto. De fibra de carbono. Mano, o projetinho vai vir pesado. O para-choque aqui vai ter que dar uma lavada também nele. Porque ele está muito sujo para o lado de dentro. Olha aí como está. Vou tirar esses milho aqui, olha. Vou dar um talentinho. Vou deixar ele branco, original, como estava. Mais para frente. Vamos ver se eu pinto de amarelo. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele originalzinho, branquinho. E, velho, o projetinho está vindo bala, velho. Está vindo bala. O negócio ainda ficou top. Carrinho top, mano. Roda nova, pneu novo. Faz cinco anos, rapaziada, que eu estou com esse pneu aqui. Olha como está. Borrachudo ainda. Não tem nada para trocar nele. Roda não tem um risco. As quatro rodas não tem um risco. Todos os pneus estão dessa forma. Da frente está um pouco mais gasto. Mas está novo ainda. Olha aí para vocês verem. Está novão, mano. O pneuzinho está bala demais. Rodinha, olha, não tem um risco. Está suja. Suja está, velho. Porque não tem um risco também. Carrinho está ficando bala. Curti essa frente aqui, hein. Sem parar choque aí. Agui nervoso, velho. Goiagem está vindo pesado, moleque, ó. Está vindo pesado. Já vamos deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Já já a gente está indo trampar. Passei uma cera no Goiagem, olha. Está brilhando. Passei uma cera no Polo. Goiagem. Estou com Goiagem na cabeça. Passei uma cera no Polo inteiro lá. O negócio está brilhando. O carro está filé. Lavei ontem, passei a cera. Agora falta dar uma aspirada por dentro. Porque está sujo pra caramba. Mas a gente não vai aspirar agora, que a gente está indo trampar. E é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhando. Vamos deixando seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha. E, velho. Vamos para o Polo. Já já a gente está indo trampar. Vamos lá. Amém 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 Lubri Amém 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho